Estão assistindo o Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo e pela TV Quirimurei na Grande Salvador, Bahia recebendo agora Roberta Graff com um F só, não é que nem a tenista grafica que eu fiquei eu tive que mudar essa grafia aqui peço desculpas pra você e agora já tá tudo corrigido deixa eu colocar inclusive aqui o teu nome na tela vamos aqui chegar, olha só, Roberta Graff e a Roberta que é doutora em Política Ambiental pela Unicamp servidora ambiental federal na Amazônia presidenta da Associação de Servidores Ambientais do Acre vinculada à SEMA Nacional explica pra gente o que é a SEMA Nacional tudo bom, Roberta? Bom dia, querido Gustavo todo mundo que tá assistindo prazer, saudades a SEMA, por causa que SEMA é carreira de especialista em meio ambiente ela pega o IBAMA o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio da biodiversidade o Serviço Florestal e o Ministério do Meio Ambiente é carreira ambiental federal, né? ficou com esse nome meio estranho mas é carreira especialista em meio ambiente a SEMA Nacional Perfeitamente Roberta, antes da gente entrar eu quero conversar com você sobre as questões ambientais evidentemente do Brasil que permeiam toda a discussão política do Brasil no mundo mas não posso deixar de também pedir pra você emitir aqui sua opinião e dizer pra gente como é que você tá observando esse genocídio em curso ali em Gaza e essa situação delicada na política enfim, que faz a gente falando em vergonha o Breno Altman falou que é uma vergonha esquerda brasileira não está se manifestando nas ruas amanhã tem manifestações marcadas vamos ver a intensidade disso mas é uma vergonha que o mundo permita isso, né? que ocorre ali naquela região como é que você até como ambientalista observa essa coisa tão triste essa guerra esse conflito abominável pois é, eu concordo inclusive eu também sou uma pessoa do campo da esquerda que a gente tá muito mole aqui no Brasil e a causa palestina é antiga nossa agora na hora do vamos ver que a gente tem que se manifestar, né? e é mais um retrato assim de, eu gosto muito de aliás, eu gosto muito de você, viu Gustavo da sua condução do Giro das Onze e uma das pessoas que eu mais gosto aqui é o José Arbex, né? de mostrar como assim parece que a humanidade a desumanidade, né? que o Ailton Krenak também fala que é uma abstração absurda é algo que tá dando muito errado, né? que até hoje o capitalismo aí os bilionários o imperialismo, a economia de guerra tá aí a pleno vapor como se fosse assim há 6 mil anos atrás, né? aquelas escravizações aqueles extermínios de antigamente não melhorou nada, né? então assim é muito gravíssimo, né? com relação à a interface ambiental tem isso, né? que é óbvio mas que não se fala muito que é o petróleo e o gás, né? que tem embaixo da terra palestina que muito interessa a Israel, Estados Unidos toda a indústria de guerra mesmo, né? e o para além de, claro o genocídio que é o principal, né? é terrível principalmente sobre crianças, né? toda essa comunidade islâmica árabe, né? mas é o também o impacto ambiental, né? cada bomba que se joga, né? cada avião que se lança é bastante impacto ambiental também que vai também afetar o mundo inteiro, né? estamos aí juntos, né? sofrendo e lutando, né? pela causa palestina é, a questão do petróleo, né? como sempre que é uma questão que atravessa também as demandas ambientais ô, 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 Roberta eu, a gente tinha comentado e primeiro obrigado pelo, pelo elogio que você fez aqui e tal eu fico lisonjeado é, é porque a gente precisa realmente ponderar sempre, sempre dá margem pro contraditório quando a gente vê questões como a exploração de petróleo e outras questões no Brasil, né? que faz com que alguém acenda um certo alerta de ambiguidade do discurso do governo com relação a essa bandeira ambiental que ele ostenta no mundo todo e o Brasil é importante nessa questão ambiental a gente pelo menos tem que dar margem ao contraditório e ouvir todos os lados né? e trazer prós e contras de cada situação com análises né? pelo menos cada vez mais aprofundadas e com dimensão técnica eu pedi pra você e eu tô muito preocupado porque é alguns especialistas eu tive acesso a alguns artigos também de que o carro elétrico não é uma coisa inclusive o Márcio Pochmann né? Márcio Pochmann que é o presidente do IBGE ele tem essa essa leitura do carro elétrico porque o carro elétrico pra ser fabricado ele a indústria emite né? níveis maiores até de acho que qual que é o a emissão de carbono né? acho que é isso mesmo né? também né? tem toda uma cadeia né? tem toda uma cadeia né? e a bateria também é uma é uma situação complicada pra descarte depois quer dizer você compra o carro aí depois você troca o carro o que que faz a bateria né? como é que vai ser a vida útil é mais curta você eu pedi pra você explicar um pouco pra gente vou pedir agora quer dizer o que que você pode dizer pra gente sobre essa questão do carro elétrico que pode ser uma falácia né? que tem uma corrida agora ao carro elétrico inclusive no Brasil né? você tem ofertas e ofertas o que que você pode dizer pra gente? Roberta Graff é então o buraco é sempre mais embaixo né? a nossa nossa questão é de modelo de civilização né? o próprio capitalismo inclusive assim nós o pessoal da esquerda precisa estudar mais a área ambiental né? o ecossocialismo a ecologia profunda justiça ambiental socioambiental porque o capitalismo ele é antiambiental né? o nosso modelo de civilização tá todo errado né? então assim de novo né? o carro elétrico ele é feito pro consumo individual né? individualista o consumismo né? e é uma falácia mesmo é um greenwatch né? que a gente fala antigamente a gente falava propaganda marketing verde né? aí agora tem esse termo greenwatch que é só pra inglês ver mesmo assim né? que ah estamos ajudando o meio ambiente pelo contrário né? então é toda uma questão de modelo de civilização no caso a gente tem que investir teria que mudar totalmente assim nosso sistema de transporte é começar só pelo transporte de carga né? o transporte de carga feito por caminhões é um absurdo deve ser tudo trem né? navios e trens e o máximo possível né? isso tem a ver com a máfia do petróleo né? a máfia do petróleo que imprimiu esse modelo de caminhões e carros também por causa do asfalto né? que o asfalto também usa o petróleo então quer dizer já tá tudo errado assim de início outra coisa nas cidades a gente tem que ter prioridade para para os verdes né? para a gente prioridade para a moradia e para áreas verdes e em segundo lugar para as vias de tráfego e as vias de tráfego tem que ter prioridade para o a pé a bicicleta a moto e depois investimento maciço em metrô né? trem de trilho tipo bonde esses trens mais modernos aí elétricos aí sim trem e ônibus elétrico vale a pena agora carro elétrico individual é uma é uma piora vai causar uma piora ambiental global porque isso é uma coisa assim que só quem se interessa mesmo estuda sabe? tipo o Luiz Marques que vai vir daqui a pouco propaganda do Luiz Marques já tá aqui no bastidor né? você tá com o livro dele capitalismo capitalismo e colapso ambiental assim que assim é toda uma cadeia produtiva não é só a emissão de carbono ali da gasolina do diesel e do etanol que aliás né? a gente é campeão em etanol né? a gente tem os biocombustíveis que é o etanol e o biodiesel que são ótimos são extremamente promissores assim eles emitem muito muito menos do que a gasolina e o diesel né? então esse é o canal pra carros individuais muito mais do que o carro elétrico né? é muito mais importante investir nos biocombustíveis porque você tem toda a cadeia né? então a gente tem por exemplo análise de ciclo de vida de produto que a gente vê pra cada produção qual que é a história dele desde a matéria-prima toda a extração todos os poluentes que são liberados toda a água toda a energia toda a escravização isso é uma coisa muito séria na questão do carro elétrico porque ele leva o problema principal do carro elétrico são as baterias que são gigantes são a base de lítio e outros minerais né? cobalto, níquel cobre, manganês e pra você extrair você leva muita água gera muito impacto ambiental e muita escravização é isso que tá acontecendo né? e você tem as mega bilionários aí pra variar né? a Tesla a BYD da China e todas as outras correndo atrás disso né? já assim investindo na cadeia tem muita por exemplo muita escravização lá no Congo pra tirar esse cobalto aliás tudo né? nosso computador nosso celular além dos impactos ambientais sempre tem muita escravização pra tirar esses minerais raros então somando tudo da cadeia mais ou menos o que que já se tá falando é que 74% mais impacto num carro elétrico do que um carro normal né? isso falando da gasolina se for do etanol acho que vai ser mais ainda assim então 74% mais impacto pra você produzir e usar um carro elétrico do que um carro combustão normal ó por exemplo uma tonelada de lítio que gera 80 baterias só leva 2,1 milhões de litros de água pra extrair e quando você extrai o lítio da rocha que você tem que quebrar a rocha além de você usar muita água e energia você tem que jogar um monte de produtos químicos assim de alta toxicidade pra extrair esse lítio então você tem todo um histórico do começo ao fim e a bateria no final né? que a vida útil dela garantida é 8 anos só e aí ela vai pro lixo ela vai ser reciclada nada nesse mundo praticamente quase nada é reciclado né? a gente não tem ainda alguns países ricos tem um pouquinho mais mas muito pouco ainda de logística reversa né? de você pegar realmente o que foi descartado pra reciclar né? fora isso tem outros probleminhas aí se você quiser já me cortar pra gente fazer um problema anotado o que você coloca aqui que eu acho que é importante é a questão do investimento e da prioridade que um governo deva ter com essa transição vamos dizer assim pra uma uma dimensão uma estrutura de transporte público mais virtuosa e mais inteligente quer dizer se vai investir tem que investir trem né? você falou outras trens elétricos e tudo mais outros tipos de talvez ônibus elétricos também não sei se isso até onde isso pode entrar nessa questão uma concepção diferente de ocupação urbana vamos dizer assim né? e o carro elétrico na verdade ele vai intensificar essa essa lógica né? das pessoas cada um ter um carro e ficar essa loucura e você não ter essa estrutura toda como é que está essa discussão? eu sei que você tem interlocuções dentro do governo Lula como ambientalista e tudo mais como é que está essa discussão? você vê o Márcio Postman que é uma figura ligada também ao governo no sentido de que foi indicado o IBGE uma figura ligada historicamente ao PT ao Lula e tudo mais tem essa consciência será que não temos será que por exemplo o Lula é um cara que escuta né? o que você pode dizer pra gente sobre isso? quer dizer a Marina Silva as pessoas que estão ali no governo que lidam com isso com relação à questão específica do carro elétrico então esse debate eu não tenho visto ainda viu Conde foi bom você falar que o que o Postman está falando sobre isso porque eu não estou vendo assim nem Marina Silva nem nem os bambambãs aí da área federal falar sobre isso ainda não e é muito importante porque e aí já tem infelizmente já tem legislações estaduais aí já tem São Paulo Paraná Distrito Federal e alguns estados do Nordeste já estão fazendo isenções de IPVA ou grossos descontos de IPVA para carro elétrico então eu acho que o governo Lula está moscando ainda nessa nesse quesito aí porque as indústrias vão chegar né elas chegam com a propaganda elas chegam com as concessionárias vão chegando como estão chegando aí nos outros países né eu já vi o Florestan falando aqui elogiando né porque já estão começando a aparecer mais postos de gasolina com com abastecimento elétrico poucos ainda tá bem poucos aliás a autonomia dela é baixa você tem que teria que ficar de quatro a oito horas para encher assim de uma vez para ela ter uma autonomia boa para não viciar né bateria vicia mas enfim o Florestan elogiando ah porque é super silencioso e nossa a gente fica com aquela sensação boa que não está poluindo isso é uma é uma é uma falsa mesmo muito falsa impressão porque é toda a cadeia eu fico preocupado toda a cadeia produtiva é terrível é muito terrível então assim o canal principalmente para o Brasil é biocombustível é etanol e biodiesel e assim na parte elétrica somente em transporte coletivo que é né metrô trens bondes e ônibus que é o que tem que ser prioridade a nossa cidade ela tem que ser revista né para que tenha mais mistura assim de comercial industrial e residencial para a pessoa não ter que se deslocar tanto né e ter prioridade para as pessoas e não para os carros né isso é uma coisa que vem das indústrias né que estão aí bombando para querer né continuar com esse sistema opressor né dos bilionários da extração de renda aí para para as mega indústrias eles não estão nem para o meio ambiente não isso é um green watching né e eu não sei se você falou você está me escutando bem eu não sei se você falou o emprega muito menos também teve uma greve nos Estados Unidos agora das montadoras de carros convencionais né dizendo que fazendo uma greve pedindo para o governo não dar subsídio para carro elétrico porque eles empregam as empresas empregam muito menos né tem muito menos empregados enfim é uma discussão que é é para ser permanente né nós não vamos resolver esse problema aqui hoje discutindo isso o Luiz Marques está chegando aqui daqui a pouco ele vai falar sobre isso também mas eu acho que a gente precisa estar alerta né porque está se vendendo o carro elétrico como o Elixir a grande solução né para o meio ambiente não é isso eu até tenho uma preocupação você falou do Florestan e do silêncio do carro elétrico né eu fico até eu acho que o silêncio do carro é um perigo porque você imagina o deficiente auditivo né o surdo vai atravessar ou nós mesmo ciclista né o carro não faz barulho nenhum está lá vindo a 200 por hora enfim temos de pensar a sociedade deu uma deu uma declinada digamos assim do ponto de vista civilizacional nesses últimos tempos e o que impacta também na assim na capacidade que a gente tem de construir uma sociedade melhor né mais segura em todos os sentidos Roberta Graff deixa eu ir aqui para o bate-papo Terezinha Braga de Moraes máxima atenção José Batista Nogueira alerta que o Brasil está completamente desarmado é o Nogueira Nogueira Batista Júnior né não é o José Batista Nogueira a merced das potências sobretudo a América que considera a América Latina o seu quintal está aqui obrigado Terezinha e ela diz aqui ainda discurso genérico sem comprometimento um povo palestino será que está acenando para um perdão ao títere de Israel lamentável L.O. está aqui Israel mantém reféns brasileiros há semanas nossas vidas não valem nada para eles isso é terrorismo sequestro e indiferença não são acidentes Israel pagará por cada brasileiro impedido e morto e finalmente Regina Aquino eu publiquei um ano atrás um artigo no portal 247 o engodo do carro elétrico alguns entenderam outros jogaram pedra ah que interessante Regina Aquino vou procurar esse artigo teu e vamos vamos prosseguir nessa discussão Roberta tem o essa situação da seca no norte enfim deixou todo mundo perplexo né você vê a baixa do Rio Negro do Rio Tapajós as pessoas andando quilômetros para poder chegar para poder ter acesso a água explica para a gente o que que é só o El Ninho que explica essa seca histórica não inclusive a gente tem a gente tem excelentes cientistas aqui né uma sempre vem aqui que é a Luciana Gatti né e o próprio Luiz Marques também e o Felipe Fernside né que é um assim ótimo assim que a gente tem lá no Amazonas eles monitoram tudo isso há muitos anos então o El Ninho tá aí né aliás até a presença do El Ninho com mais frequência já é culpa nossa também né já é culpa do aquecimento global do efeito estufa e tal que já potencializa para vir El Ninho com mais frequência o El Ninho realmente esse ano veio com tudo é um fenômeno que existia antes já da revolução industrial e tal mas com menos intensidade menos vezes que daí ele realmente ele gera um aquecimento super grande ali no Atlântico Norte no Pacífico Norte então já estava previsto que só por causa do El Ninho já ia ter bastante aquecimento aqui no Brasil e esse aquecimento desse jeito aí com seca no Norte né e com muita chuva no Sul só que isso tudo é monitorado já né há algum tempo assim pelo menos desde a década de 60 a gente monitora bem todos esses fenômenos climáticos e aí não é só o El Ninho né é muito desmatamento e muita queimada é isso né não é não é novidade né a novidade é que todo mundo joga isso embaixo do tapete né que assim são grandes conglomerados né tem toda essa questão do agro né a gente entende que que tem a questão né da balança comercial que ah eles contribuem mas meu o agro realmente ele precisa se repensar completamente porque o Brasil tá sendo devastado né em prol da soja do algodão do milho e de muita carne né muita criação de gado tem que repensar também essa questão de produção animal em geral tá acabando com o planeta então assim isso não é muito grave sabe assim a gente tem que mudar o modelo assim urgentemente a gente precisa voltar para sistemas de policultura de agricultura familiar precisa reduzir agrotóxico fortemente a questão do agrotóxico tá gravíssimo ontem mesmo saiu uma matéria da pública sobre Santarém que é uma área que nem tem tanta soja assim que aumentou 600% em 10 anos casos de Alzheimer de leucemia em crianças sabe a gente tem epidemia de câncer de autismo de um monte de coisa assim em quase todo o Brasil principalmente no centro oeste e agora já em regiões do norte por causa de agrotóxico né da soja do milho do algodão e é isso né o desmatamento e a queimada aumentaram muito aqui a seca eu moro no Acre né e todo ano a gente fica apavorado sabe assim medindo os dias de chuva eu tô aqui há 25 anos né e assim a seca é cada vez mais severa a gente fica muito apavorado agora lá no em cima na Amazonas esse ano foi bem mais grave né a gente teve que ficar fazendo vaquinha o pessoal não tem transporte que transporta pelos rios né muito pesado você desculpa você tá no Acre né é eu moro aqui você mora aí no Acre você é nascida aí não não sou acrianizada eu sou paulista você é paulista você fez Unicamp aliás quando você fez Unicamp acho que eu tava lá também e você ainda não tinha ido pro Acre né é eu tava pesquisando Acre aí depois me mudei de vir eu tava pesquisando e aí você se apaixonou também pela região me diz o seguinte aí também tá o problema de seca tá grave aí no Acre também agora sim no Amazonas foi pior né porque parece que quanto mais ao norte foi pior né esse ano então teve muita seca foi bem ruim tá faltando água ainda faltou bastante água aqui na cidade tudo mas não como lá vai ter vai ter um momento em que os rios vão encher novamente aliás é um processo que é recorrente ali na região confere né quer dizer os rios você tem o período de seca depois os rios encher novamente só que dessa vez parece que vai demorar um pouco mais em função de tudo isso que você falou em função do El Ninho parece que nós temos também parece não né nós temos também o aquecimento das águas do Atlântico nesse momento o que é uma coisa quase que inusitada né ao mesmo tempo do El Ninho quer dizer nós temos dois El Ninhos né o Atlântico as águas aquecendo muito também e impedindo que você tenha aí a precipitação convencional necessária ali na região norte acostumada chuva todo dia na região norte né mas agora não está assim qual que é a sua previsão e qual é a expectativa de começar a retornar normalidade ali a essa região por exemplo o Rio Negro voltar a encher se tornar navegável né e outras coisas mais você tem alguma leitura sobre isso ah vai demorar muito acho que é lá pra março se for se o quanto mais ou menos que não vai chegar ao normal não vai assim agora daqui pra frente é o novo normal agora a gente fala sabe os rios vão ficar cada vez menos cheios assim porque é sabe é um é um contínuo assim e tem efeitos imprevisíveis assim também né então cada vez a gente vai ter mais seca e rios mais menos caudalosos né essa coisa de chover todo dia não é bem assim não aqui no Acre por exemplo só chove todo dia em fevereiro até lá as chuvas vão começam agora em novembro entendeu vão até março assim então não é bem assim não e é como eu estou falando assim a gente aqui eu tenho 25 anos acompanhando é cada vez mais seca é muito preocupante inclusive vai faltar água para as hidrelétricas vai faltar água para as hidrelétricas que é de vez em quando peraí que eu li eu li hoje outra coisa só para fechar o Gustavo que meu esse pessoal do agro né a chuva que vai para o centro-oeste para o sul todo ano tirando esse esse pico que teve agora ela vem daqui da Amazônia então se você seca a Amazônia você vai secar lá e a gente vai ter colapsos aí também da produção mega produção agrícola que é toda para exportar né soja e carne vão ficar sem água lá também por causa do do impacto aqui na Amazônia né do desmatamento aqui para chamar a atenção pelo seguinte ontem eu vi uma reportagem está aqui na minha frente né reportagem que saiu ontem no Jornal Nacional inclusive principais reservatórios do país registram o melhor nível de água dos últimos 14 anos deixa eu só ver que reservatórios são esses se está aqui o sistema sul ficou com 88,48% de capacidade sudeste centro-oeste perto de 68,78% nordeste 59% e o norte ficou um pouco abaixo com 58% eu tinha lido há um tempo que a 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 o a a a a a a a a a do Sul, para passar energia para o Norte? É, mas isso é temporário, isso foi o fenômeno do El Ninho, mas aí a longo prazo é isso, a médio prazo, a longo prazo não, a médio prazo agora vai reduzir as chuvas do Sudeste e do Sul, do Cerrado, porque os rios voadores da Amazônia não vão, então vai começar a baixar. Bom, espero que com isso também o governo pare de fazer hidrelétrica na Amazônia, porque hidrelétrica na Amazônia é o fim da picada, é uma coisa assim que a gente, todos os ambientais cientistas sempre falaram conta, né, por causa das barragens e vários impactos aí, então assim, agora dá pra você gerar energia com turbinas por dentro dos rios, é outro modelo, não é essa usina hidrelétrica que você faz aquelas barragens, que você enriquece as empreiteiras, são turbinas mais modernas que você põe dentro do rio pra pegar aquela força motriz mergulhada dentro do rio, aí sim, agora essas hidrelétricas aí que fizeram, né, de Belo Monte, que é a pior de todas, né, e essas aqui do do Rio Madeira, né, e a Santo Antônio e Giral, são um absurdo e tomara que não façam, desistam de fazer as outras que estão no mapa aí, até por isso, né, que os rios já não estão mais comportando. Eu acho que, até porque nós estamos mudando a nossa matriz, né, agora a energia solar e a eólica respondem por, acho que já está no nível de quantos por cento? Batendo 15% de geração no Brasil, acho que até mais, daqui a pouco eu vou conferir aqui, né, é impressionante, né, como se expandiu. Nesse sentido, é uma boa notícia, né, pro Brasil. E vamos destacar o seguinte, as eólicas parece que é a coisa mais linda do mundo, né, tudo bem, eu também acho o vento, a energia do vento, tudo mais, agora, onde montaram parques ali no Nordeste, você também tem impacto com a população, população, você tem um processo que faz muita sombra ali, atrapalha a plantação deles e tudo mais, por causa das gigantescas pás, e também o barulho, barulho que é 24 horas por dia, então as pessoas que moram ali próximos aos parques eólicos, elas não conseguem mais dormir, tem impacto, né, não tem jeito, toda geração por mais, até a energia solar você vai ter algum impacto e a gente tem que minimizar isso. Desse processo, Roberta, de o Brasil ter encaixado tão bem com a energia solar e eólica, e essas duas matrizes crescendo com muita intensidade, isso é uma boa notícia pra gente? Com certeza, mas é isso mesmo, né, a eólica tem um impacto local bastante grande, aí entra o campo da justiça ambiental e do combate ao racismo ambiental, que mostra que sempre que os pobres é que sofrem os impactos dos empreendimentos, né, não tem empreendimento sem impacto, né, e eles geram doenças, doenças graves, tem artigo já sobre isso, né, neles, eles perdem as plantações e perdem a saúde, né, não é só o barulho, tem a coisa da refletância, também da luz, que fica coisando assim, parece que é pouca coisa, mas não é, tem artigo já sobre isso. Então, por exemplo, a eólica, seria bom a gente investir mais no mar, né, offshore, assim, na nossa costa, né, porque aí no mar ali, dentro do mar mesmo, né, plataformas offshore, porque ali você não tem impacto humano, né, então, mas é isso, né, a gente tem que sempre repensar, pensar e repensar, né, tentar implantar as eólicas onde você não tenha assentamentos humanos, né, e onde você tiver que removê-los, que remova com justiça, né, para locais bem adequados, tal, porque realmente não é isento de impacto, mas é claro que é uma boa notícia, né. O ideal é no mar. A energia solar é a melhor que tem, né, em segundo é eólica, né, e em terceiro o resto. Então, é claro que é uma boa notícia, né, quanto mais a gente investir nessa parte toda, assim, mas agora a gente tem que investir muito, é padrão, né, padrão de civilização, né, padrão de consumo, né, todo mundo tem que reduzir consumo de energia elétrica, tem que se cobrar das indústrias, da agropecuária para reduzir consumo de água, reduzir consumo de eletricidade, né, porque fazer cogeração, né, por exemplo, a gente tem vários resíduos industriais que podem ser aproveitados para gerar energia e tal, isso aí ainda falta investir nisso, né, falta um monte de coisa, né, em termos de hábitos mesmo, né, gerais, desde o individual até o coletivo, que é o principal, que é os hábitos das indústrias e das grandes empreendimentos agropecuários, porque se não for, e se não for com muita lei, sabe, em cima, muito incentivo econômico, em parte, em outra parte de comando e controle, para ter as leis mesmo, as multas, as fiscalizações, eles não cumprem, sabe, então, tem muito desperdício, né, muito desperdício de energia elétrica, de água, de tudo, então, não adianta você ficar gerando mais e manter o mesmo modelo, né. Aí, eu estou procurando aqui o percentual de geração solar, estou atualizando aqui, porque cresce tão rápido que de um mês para o outro você muda o percentual de geração solar e eólica, estou atualizando aqui, já vou informar para vocês, e a gente está encaminhando aqui para o nosso último bloco, Roberta, eu queria pedir para você dizer, né, dentro da tua atividade, atuação, o que que você, enfim, gostaria de dizer para o governo, o que que é a prioridade zero, você está falando da questão do consumo, a gente está entendendo aqui perfeitamente, isso é uma questão a longo prazo, né, quer dizer, mudar hábitos de consumo, isso aí precisa de uma campanha, começa com uma campanha, com um paradigma de governos e tudo mais, leis, legislações, né, empresa que emite menos carbono vai pagar menos imposto, alguma coisa assim, não fazer que nem a Sousa Cruz, a empresa de cigarro que pode receber aí 4,8 bilhões de piscofins de restituição, aí uma coisa que ninguém está entendendo direito, e o Haddad está fazendo esse esforço todo, mas assim, prioridades nas ações do governo, você elencou agrotóxicos, o que que você poderia dizer mais para a gente, o que que está faltando para o Brasil, o que que a Marina Silva precisa ser cobrada, né, de todos nós, para manter o Brasil, digamos, numa posição, nessa posição que ainda é boa com relação ao meio ambiente no mundo? Ah, é tanta coisa que é difícil assim, de pronto, né, mas os agrotóxicos é seríssimo, então a gente tem que barrar, por exemplo, um projeto de lei que é o pacote do veneno, porque o agrotóxico aqui já é uma farra, nós temos assim, o maior consumo de agrotóxicos do mundo e dos piores agrotóxicos, totalmente assim, descontrolado, eles tiraram já uma boa parte do poder do Ibama e da Anvisa de fiscalizar isso, está quase só na mão do Ministério da Agricultura, super liberada, entendeu? A gente tem assim uma situação gravíssima de contaminação de pessoas e ambiental com o agrotóxico, então, barrar o PL do veneno, né, e, aliás, a indústria toda dos agrotóxicos e toda essa cadeia do agro, ela também não paga imposto, nem isso, eles não pagam imposto, eles têm isenções absurdas, que é outro recado ali para a Dade também, né, já que ele foi na indústria de cigarro que ele vai no agrotóxico, pelo amor de Deus, que o negócio é muito sério, e o governo tem que ser permeável aos movimentos sociais, né, porque a gente é rico de movimentos sociais que têm toda essa consciência ambiental e ecológica já formada, começado a MST, né, de todos os movimentos que mostram que a gente tem que mudar o modelo, a gente tem que parar de investir no grande agro e investir nos pequenos, né, na monocultura, na agricultura ecológica, de todas as suas formas, na reforma agrária, né, isso pra mim é o mais urgente. Aí o combate ao desmatamento ainda tá muito fraco, sabe, eu vejo o Flávio Dino, o pessoal falando assim, ah, as forças armadas estão na Amazônia, não estão, sabe, tá muito fraco ainda, a gente precisa muito, e isso é um recado direto pra Marina Silva, pra Esté Dweck, pro Lula, aumenta o nosso salário do IBAMA, SMBio, os outros órgãos ambientais, o nosso salário tá lá embaixo, a gente não tem insalubridade, periculosidade, a gente morre em campo, a gente pega doença em campo, a gente passa tudo que é risco pra combater o crime pesadíssimo, que tá todo atrelado de desmatamento, com tráfico de drogas, com prostituição infantil, com os ataques às terras indígenas, e tudo isso é super penoso, a gente tem pouquíssimo apoio de polícia, porque também a polícia tem suas desculpas lá, forças armadas praticamente ausentes, então, falta muito investir na nossa carreira ambiental federal mesmo, porque a gente combate o crime ambiental, o desmatamento ainda tá rolando solto, sabe, essa coisa que eles falam que vai chegar a desmatamento zero em 2030, assim, tá muito, muito difícil, sabe, não tá, as políticas estão um pouco lentas, bastante lentas, a começar da nossa carreira, a gente teve o concurso feito pelo Bolsonaro que a gente conseguiu pressionando pra pegar o cadastro de reserva, mas o pessoal não tá assumindo, eles são nomeados e não assumem porque o salário tá muito baixo, que fizeram um monte de concurso pra nível médio ganhando 3 mil reais, entendeu, passando mil anos ganhando só 3 mil reais, eles não tão nem assumindo, eles tão pegando outros concursos, outros empregos, tão indo dar aula, qualquer outra coisa, tá dando mais dinheiro do que trabalhar no Ibama e no CBBio, então é um absurdo, assim, como a nossa carreira tá achatada, né, e do FUNAI, do INCRA, o FUNAI agora conseguiu assinar o deles, que também tava achatada há muito tempo, então tem que investir, tem que investir em política pública séria, assim, né, sócio ambiental, né, nesse rumo ecológico aí, todos os rumos, né, aí depende do governo como um todo, né, não é só da Marina Silva que também depende muito dela também, com certeza, a gente tá sentindo um pouco de lentidão, sabe, a gente elegeu o Lula, a nossa categoria foi pra cima mesmo, né, contra Bolsonaro, a gente fez resistência, a gente foi perseguido, mas a gente tá sentindo um pouco de lentidão, tem que ouvir mais a gente, tem que ouvir mais os movimentos sociais, né, os investimentos pra todas as cadeias produtivas verdes, pra reforma agrária, tá muito lento, a gente tá achando um pouco, né. acelerar o Lula, você viu que o Lula tava malhando hoje, jogando bola já, né, o cara tá insuportável, né, de bom, de bem, né, então vamos ver se agora acelera um pouco mais, ele vai poder correr um pouquinho mais, Ana, Ana tá dizendo aqui, o garimpo impacta nessa baixa dos rios, agora não vai dar nem tempo da gente aprofundar isso aqui, mas certamente, né, a, a, a Roberta já tá fazendo o gesto aqui, quer dizer, claro que impacta, tudo impacta, né, Hussein Brasil, Israel mata as revistas e ambulâncias no hospital, Al-Shifa, toda hora sendo atualizado também o horror que tá transcorrendo ali na faixa de Gaza. Roberta Graff, eu quero agradecer muito sua presença, obrigado pelo, pela qualidade, assim, do teu comentário, do seu engajamento, do seu compromisso com o meio ambiente no país, espero que logo a gente esteja junto de novo pra fazer, enfim, pra celebrar algum tipo de resultado bom, inclusive de valorização dos funcionários aí que você destacou, inclusive você, tinha falado, não, nosso salário tá achatado, então precisa dar atenção a tudo isso pra gente poder avançar nessa questão. Querida, obrigado, um beijo grande. Vou falar só duas palavras finais? Pode falar. Então, só a questão de baterias do carro elétrico, tá prevista aí 11 milhões de toneladas por ano de bateria jogada no lixo, né, porque eu fiz uma pesquisa e tava com um monte de dados aqui pra te mostrar. outra coisa, eu tô muito preocupada, nós estamos, o Arbex fala isso e a gente fala também, né, pra esses militares aí na Amazônia, né, dos Estados Unidos, militares estadunidenses na Amazônia, né, então, realmente, a nossa Amazônia já tá abandonada de Estado, a gente não tem órgãos públicos presentes na Amazônia, muito pouco, o IBAMA vai, o CMB, o FUNAI, mas a gente, pouquíssima gente, e aí você tá preenchendo com o estadunidense, isso é perigoso mesmo, aí sim eu concordo com essa coisa, né, do imperialismo, de estar preocupado que a gente vire uma futura palestina aqui na Amazônia, né, um caso bem grave. E aí, obrigado, abração pra todo mundo, a gente se vê. A gente se vê, querida, bom trabalho pra você aí e vamos fazer a transição aqui no Giro das Onzes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.